Quem diria eu, um cara bruto vindo lá do interior Iria encontrar um beijo igual ao teu Mas como dizem que o melhor pra gente Deus vai sempre dar Como te descrever É impossível não ter palavra no mundo pra te igualar Misturar de carinho e sangue quente com esse teu olhar dente Fez o homem aqui tudo enfrentar E foi buscar amor no aconchego desse teu calor morena Contrei amor no melhor abraço desse mundo, minha pequena Eu me casei com nordestina E teu amor me aquece o peito como o calor do sertão Mato e morro por essa linda Que deu rumo pra minha vida, ela é o trem Eu sou vagão Se minha sorte acompanhar por onde for Se é o destino que me reservar, aceito com amor Quem diria eu, um cara bruto vindo lá do interior Iria encontrar um beijo igual ao teu Mas como dizem que o melhor pra gente Deus vai sempre dar Como te descrever É impossível não ter palavra no mundo pra te igualar Misturar de carinho e sangue quente com esse teu olhar dente Fez o homem aqui tudo enfrentar E foi buscar amor no aconchego desse teu calor morena Contrei amor no melhor abraço desse mundo, minha pequena Eu me casei com nordestina E teu amor me aquece o peito como o calor do sertão Mato e morro por essa linda Que deu rumo pra minha vida, ela é o trem Eu sou vagão Se minha sorte acompanhar por onde for Se é o destino que me reservar, aceito com amor Eu me casei com nordestina E teu amor me aquece o peito como o calor do sertão Mato e morro por essa linda Que deu rumo pra minha vida, ela é o trem Eu sou vagão Se minha sorte acompanhar por onde for Se é o destino que me reservar, aceito com amor Eu sou vagão Amém